Luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Quero saudar a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês inscritos no nosso canal, membros virtuais da nossa igreja online. Paz e luz. Jesus, vos abençoe, vos guarde e tudo de bom na vida de vocês, tá bom? Estamos chegando nas últimas semanas de 2017 e estamos já naquele clima de Réveillon, Natal, final de ano e eu quero abençoar você e dizer que dá tempo, você ainda que não escreveu sua cartinha, para participar da campanha de início de ano, para abençoar a campanha o ano de 2018, dá tempo sim. A campanha, ela se estende com atos proféticos, né, até sexta-feira antes do Natal, até sexta-feira antes do Réveillon e depois de uma semana de ano novo, temos mais uma semana de atos proféticos. Então dá tempo se você escrever sua carta, com as três cartas, né, dentro de um envelope só, a carta de petição, a carta de agradecimento em primeiro lugar, a carta de petição e a carta de profecia. Veja aí no nosso canal como participar da campanha de início de ano, tá bom? Para abençoarmos o início do ano. O tema que nós encontramos foi sobre a sorte, que tudo depende da sorte. Então resolvemos abençoar cada pessoa, cada ano. A Bíblia diz que a nossa esperança não depende daquilo que vê. Se nós vemos uma coisa, como esperará? Então a nossa esperança é daquilo que a gente não vê. A saída que às vezes você não vê, a solução que às vezes você não vê, mas ela existe. E vamos, em nome de Jesus, encontrar. Então vamos ter agora, em 2018, uma boa sorte. E essa é uma chamada que eu faço a todos os membros do nosso canal. Eu quero ter a sua cartinha com a sua letra. Eu sei que hoje, devido ao smartphone, WhatsApp, se inscreve tão pouco, né? Mas eu quero pedir para você fazer sacrifício, né? Fazer a cartinha de petição, a cartinha de agradecimento, pequena. Eu estou lendo elas ainda, agradecendo a Deus pelo ano de 2017. Que temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele nos deu em 2017. A cartinha de petição, pedindo a Deus as bênçãos para 2018. E a cartinha de profecia, onde você vai profetizar, em nome de Jesus, bênção para a sua vida e a vida da sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, a carta de agradecimento, de petição e de profecia, onde você vai profetizar, profetizar. Vai pegar essas três cartas, vai colocar num envelope só, né? E vai colocar duas ofertas, segundo o seu coração. Uma oferta de agradecimento a Deus por 2017. E uma oferta de petição, que é uma oferta para pedir aquilo que você pediu na carta de petição. Você faz sua oferta, anexa, né? Faz o depósito na conta, conta corrente 90733, dígito 2. Agência 3331, dígito 6. Banco do Brasil, uma conta corrente. Você faz lá a oferta de agradecimento, a oferta de petição. Anexa a carta. E se você tiver dificuldade de fazer isso, você pode colocar dentro da carta, bem escondidinho. Não a carta daquela de plástico, dos correios. Fica seguro. Coloca bem escondidinho, porque se perceberem, eles abrem e tiram. Né? Então, coloca bem escondidinho lá e manda para nós, via Sedex. Você aí vai ter cinco, seis dias para chegar nas minhas mãos. Então, faça com fé. Quando você estiver escrevendo, Senhor, muito obrigado. Eu quero agradecer pelo ano de 2017, em nome do Senhor Jesus. E a carta de petição. Eu quero pedir. Peça, porque quem manda pedir é Deus. Deus diz, pede-me e eu darei. E te darei medida grande, sacudida e recalcada. Então, ele vai lhe dar abundância. Agora, você tem que pedir. E às vezes a gente quer tanto uma coisa e se esquece de pedir a Deus. Né? Você pode, além de pedir coisas materiais, emocionais, físicas, você pode pedir coisas espirituais, como dões, capacidades espirituais, né? E faça a sua carta de petição. Eu não vou apresentar os seus pedidos no YouTube, não. Vou apresentar só o seu nome. Se você quiser. Se não, você coloca o nome confidencial, só para mim. Tá bom? Então, mas mesmo que não coloque confidencial, eu vou apresentar só o nome. Fulano de tal, da Bahia, Chiquinho, da Paraíba, tal. Como eu já estou apresentando. Para você ver como a gente está fazendo, é só colocar ato profético 1 e 2. Nesse ato profético 1 e 2, eu apresento todas as cartas que já recebi. Eu peço ao Espírito de Deus que vos abençoe. Então, você pega essas três cartas. A de gratidão, com a sua oferta de gratidão. A de petição, com a sua oferta de petição. Quanto é a oferta, pastor? O que Deus tocar no seu coração. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Agora, o que você fizer, faça sem pena. Faça de coração. Que um dos motivos de Deus aceitar é quando se faz de coração. Aí você coloca a carta de petição, com recibo. A carta de agradecimento, com recibo, é a profecia. Onde você vai profetizar o bem. Para você, para o nosso ministério. Para as demais pessoas que estão participando. Lembre-se. Lembre-se de profetizar sobre as demais pessoas que estão participando. Que é uma corrente forte de oração. Então, você vai mandar para Pastor Joilson de Assis, Caixa Postal, 201, Campina Grande. Paraíba. CEP, que é o código postal. É muito importante o código postal. CEP 58400970. 58400970. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado por vocês existirem na nossa vida. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estão abençoados os teus caminhos, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Seja abençoado, abençoada, iluminado, iluminada. Vamos lá, né? Vamos caminhar aí para o Natal e o Réveillon. A passagem de 2018. Paz e luz!